Então pessoal, vamos pintar mais rosas? Vamos? Eu estou passando clareador incolor em todo o fundo do trabalho, tá? Esse desenho aqui, esse risco aqui é exclusivo desse vídeo, tá gente? Você não encontra em nenhum lugar da net não. Você só vai encontrar lá no meu blog, porque acabando de fazer esse trabalho aqui vou postar esse vídeo no YouTube e o risco eu coloco no meu blog, ok gente? Então pessoal, trabalhando as folhinhas, verde pistache, tá gente? Verde pistache, de dentro para fora e de fora para dentro. Me foi pedido para explicar como é que faz para as folhas e as pétalas da rosa ficar com aquelas dobrinhas, né? Aquelas pequenas dobras nas pontas. Eu vou fazer, quando terminar esse trabalho aqui, vou fazer para vocês verem, tá gente? Quando estiver terminando, ok gente? Então pessoal, vamos fazer umas folhinhas mais envelhecidas aqui, com terra de siena natural, tá gente? O mesmo, o mesmo procedimento, do meio para fora e de fora para o meio. Deixando sempre uma área em branco, ok gente? Vamos nessa, vamos fazer mais uma aqui, do meio para fora, deixa a borda em branco e aqui no canto para dentro, deixa o meio em branco. Vamos nessa pessoal, mais uma, do meio para fora e de fora para o meio, ok gente? Deixa assim uma área em branco no meio, nesse meio e na lateral, no meio e na lateral, no meio e na lateral, ok gente? Então pessoal, eu trabalhei todas as folhinhas, tá vendo? Vamos fazer o galho agora, o galho das nossas rosas, ok gente? Verde pistache, ó, insinuando assim o galho aqui da nossa rosa, ok gente? Trabalhar todo o galho com verde pistache. Sem muito detalhe, só vamos correr as linhas, né? Fazendo aqui os galinhos, lógico que nós vamos trabalhar ainda, ok gente? Nós estamos só fazendo aqui a base do galinho, né? Ok gente? Então pessoal, eu insinuei toda a parte do cabinho, do galho aqui das nossas rosas. Vamos trabalhar então esses botões aqui, esses dois botões aqui que estão para o alto, com verde pistache ainda no pincel, ok gente? Vamos colocar na base aqui e deixar a parte de cima em branco. Tá gente? Ok? Então pessoal, verde pinheiro no pincel, na parte de baixo aqui do cabinho, dando uma escurecida na parte de baixo do cabinho, tá gente? Não tá nada terminado, tá pessoal? Nós vamos trabalhar ainda todo esse cabo ainda. Ok gente? Ok? Tô trabalhando com o amarelo de cadmio, tá gente? Na parte que ficou em branco das folhas, ó. Tô colocando o amarelo, ó. Na parte que ficou em branco, ok gente? Vamos meter amarelo em toda a parte que ficou em branco das nossas folhinhas. Ok? Inclusive, nessas folhas que estão com terra de cena natural, tá pessoal? Essas folhas mais envelhecidas que nós vamos fazer também pegam o amarelo. A mesma coisa das outras folhinhas, como vocês estão vendo aí nesses detalhes aqui. Ok gente? Então pessoal, trabalhando as folhas com verde pinheiro, tá? Nas mesmas áreas onde eu coloquei o verde pistache, é onde entra o verde pinheiro. E notem bem que eu já trago pra dentro, já insinuando aqui as nervuras das folhas, ó. Tá vendo gente? Isso em todas as folhas, tá gente? Com exceção naquelas folhas que estão com siena natural. Ok gente? Então pessoal, a laranja, tinta laranja no pincel, tá? Nas mesmas áreas onde eu comecei com siena natural, ó. Eu trabalho com o laranja, ok gente? Insinuando aqui as nervuras das folhas. E depois que nós vamos trabalhar as luzes, ok gente? Então pessoal, pensaram que eu tinha esquecido? Trabalhando o fundo. Salmão bebê, tá gente? Trabalhar todo o fundo com salmão bebê. Eu deixei puxar um pouquinho. O clareador encolou. Um pouquinho, né? E agora eu tô passando aqui o salmão bebê. Vou preencher todo o fundo, tá pessoal? Então pessoal, ó. Diluir uma tinta caramelo aqui com um pouquinho de branco. Tô fazendo assim umas nuances mais escuras aqui no meu fundo, tá? No fundo desse trabalho. Eu já trabalhei todo o fundo com salmão bebê. E agora essa misturinha aqui de caramelo com branco, tá gente? Vamos fazer assim umas nuances mais escuras, ok gente? Então pessoal, tinta marrom no pincel. Vamos trabalhar aqui, ó. Esse cabinho. Vamos dar vida nesse cabinho aí, gente. Tá muito apagado. Parte de baixo do cabinho, ó. Em toda a parte de baixo. Ok, gente? Ainda com a tinta marrom, tá pessoal? Pegando aqui nessa folhinha, ó. Folhinha aqui mais envelhecida na parte de fora. E depois na parte aqui do meio, ó. Os mesmos movimentos, tá pessoal? Tinta marrom, tá pessoal? Tinta marrom, tá pessoal? Folhinha aqui. Tô insinuando como se ela tivesse assim mais ressecada. Ainda vou trabalhar a luz, tá pessoal? Ok? Então pessoal, vamos parar as folhas, os cabos, o fundo. Vamos parar. Vamos pegando as rosas agora. Salmão bebê, tá pessoal? Nas pétalas, ó. Na parte de baixo aqui das pétalas. Essa rosa aqui, ela tá por trás, tá pessoal? Tá por baixo. Parte de baixo. Atendendo aí a pedido de Macy do Panamá. Que me pediu pra fazer uma rosa nesse detalhe. Pegando-a pelo fundo. Então salmão bebê no pincel, ó. Eu pego na parte de baixo da pétala. E levo pra cima, esfumaçando, tá gente? Pra cima esfumaçando. Toda a parte aqui, ó. Toda a parte aqui, vamos pegando com salmão bebê. E levando pra cima, ok gente? Então pessoal, nessas pétalas que saem lá da frente, lá ó. Ainda com o salmão bebê, tá gente? Trabalhando aqui ó, a base aqui ó. Dessas pétalas lá de trás. Todas elas, tá gente? Ok? Trabalhando com o rosa, tá pessoal? Trabalhando com o rosa, pegando na ponta da pétala aqui e desço ó. Na ponta da pétala e desço. E já esfumaço ó. E já esfumaço. Eu não cubro o salmão bebê não, tá gente? Gente, eu desço até uma certa área e paro. Mais outra pétala pra vocês verem. Outra pétala aqui pra vocês verem ó. Na ponta da pétala e trago pra baixo. Ok gente? Ok gente? Trabalhando com o rosa, pego na ponta das pétalas ó. E levo pra dentro, tá gente? Tá faltando ainda todo o acabamento dessas rosas, tá gente? A gente tá fazendo só a base. Ok pessoal? Então pessoal, vamos fazer aqui ó, as dobras aqui ó, das pétalas com vermelho e tomate, tá gente? As dobras que caem pra trás, já que esta rosa está aí de fundo. Eu coloco só a tinta, tá vendo gente? Eu só coloco ó, a tinta ó. Depois que eu vou esfumaçar, eu deixo dar uma puxadinha e esfumaço. Só colocando a tinta, tá vendo pessoal? Só colocando, inclusive nessas pétalas lá da frente. Isso é uma rosa diferente né pessoal? Tem várias maneiras de se pintar rosas. Mais tradicional é aquela rosa porcelanizada que as pessoas trouxeram, que os artistas trouxeram da pintura de porcelana pra pintura em tecido. Tem a rosa tradicional. Tem várias maneiras de se pintar uma rosa. Mesmo porque na natureza existem vários tipos de rosa, não é pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhando assim esta rosa aqui. Vamos esfumaçar daqui a pouquinho, ok pessoal? Então pessoal, vamos trabalhar aqui o cabinho verde pistache. Trabalhando o cabinho da minha rosa, esta rosa que está de fundo, amarelo de cádimo. Vou esconder nada pessoal. Qualquer dúvida é só perguntar, tá pessoal? Verde pinheiro, parte de baixo do cabinho. Já ensinou aqui ó, os pestilos ó. Ou melhor, vou deixar pra fazer isso depois, porque eu vou trabalhar a luz da minha rosa, ok gente? Então pessoal, a parte aqui ó, a gente pegou o salmão bebê ó, com o branco. Nesta hora, pouca tinta no pincel, tá gente? Já ensinou já assim, as luzes aqui na parte de baixo da minha pétala. Esta rosa está de fundo, ok gente? Então pessoal, como eu falei ó, esfumacei o vermelho tomate. E agora, eu coloco o branco. Fazendo assim ó, as dobras aqui das minhas pétalas ó. Ok gente? Agora sim pessoal, olha. Vamos trabalhar os pestilos aqui ó, da minha rosa. Dando a sensação assim, de que verdadeiramente, este aqui é o fundo da rosa ó. Lá por trás. Por trás. Dou mais uma acentuada aqui no cabinho. Uns espinhos. E vamos trabalhar a luz, ok gente? Com o branco. Clareando certas áreas assim ó. E já esfumaço, tá gente? E esfumaço. Ok pessoal. Então pessoal, tinta marrom no pincel. Vamos escurecer certos pontos. pontos fechados. Pontos fechados. Vamos escurecer ó. Temos de dar assim, sensação de profundidade nesta área. Com o marrom tá gente? Coloco a tinta e esfumaço, tá pessoal? Ok? Então pessoal, ainda com o marrom, tá vendo? Escurecendo certas arezinhas. Mais fechadas aqui ó. Debaixo da dobra aqui ó. Das pétalas ó. Com o marrom tá pessoal? Só pouquinha tinta, eu coloco e esfumaço. Tá vendo pessoal? É pouquinha tinta, só na área mais fechada, tá pessoal? Ok gente? Então pessoal, esta rosa está praticamente terminada né? Eu já adiantei estas folhinhas aqui, mas... Não... Não fiquem achando que eu fiz escondido não. Que eu vou fazer estas três aqui ó. Que é a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer aqui, vou... Vamos terminar as outras folhas. Vou partir agora para esta rosa aqui. E eu quero fazer ela branca, tá bom? Branca... Com nuances verde. Ou com uma... A sombra né? Verde. Ok gente? Então pessoal, olha... As pétalas lá de fora ó. Eu vou... Preenchendo com... Verde... Verde pistache, ok gente? Embaixo de cada pétala ó. Eu vou... Colocando verde pistache. Que vai ser assim a sombra né? Das pétalas. Ok gente? Então pessoal, trabalhei toda a área de sombra com verde pistache. Agora... Eu trabalho... O branco. Nas minhas pétalas. Rosa... Branca... Com sombra verde, ok gente? Sou uma sombra meio esverdeada. Por isso eu comecei com verde pistache. E agora... Continuo o trabalho com o branco. Ok gente? Estou trabalhando as minhas pétalas com o branco. Estou trabalhando as minhas pétalas com o branco. Para você... Para você... Para você... Para você... Trabalhar todas as pétalas. Sem exceção. Então pessoal... Eu trabalhei... Todo o branco Estou fazendo aqui As dobras da pétala Nessa hora eu encharco um pouco mais O pincel de tinta E faço assim Essas dobrinhas Das pétalas Ok gente Então pessoal Trabalhado todas as pétalas da rosa Amarelo de cadmio Vamos fazer o miolo Aqui da nossa rosa Tá gente Quantidade certa de tinta Colocando aos poucos Para nunca colocar demais A gente coloca E sai distribuindo para os cantos Amarelo de cadmio Tá gente Esse fumaço Ok gente Laranja tá pessoal Agora bem no miolo mesmo No centro do miolo Laranja tá A gente vai Correr o pincel Como se fosse uma estrela Agora vermelho e tomate Tá pessoal Vermelho e tomate Um pontinho Tá vendo Ok gente Ok gente Então pessoal Cépia no pincel Vamos fazendo assim Aqueles pestiluzinhos de dentro No centro Da nossa rosa Com sépia Tá pessoal Sépia e Amarelo Tá Não coloque em cima dos pontos Com sépia não Coloque em Aos lados Tá bom Ok gente Ok gente Trabalhando as luzes Tá pessoal Trabalhando as luzes Nas folhas Por favor gente Não coloquem tinta Demais nessa hora Não tá A tinta nessa hora Tem que ser Bem dosada Mesmo Na quantidade ideal Tá gente Se você sentir Que o pincel Tem um pouco A mais de tinta Então você Corre ele de leve Pra você não Sobrecarregar demais De tinta branca Inclusive Nessas folhas Tá vendo Isso são as luzes O branco É a luz Na pintura Ok gente Então pessoal Vamos fazer aqui As dobrinhas Por cima da folha Branco no pincel E é só isso Gente É só isso Que eu faço Assim eu ensinuo A dobra Aqui na minha folha Ok gente É só isso Vamos trabalhar Agora Com sépia Tá pessoal Então pessoal Sépia no pincel Vamos detalhando Assim As nossas folhinhas Fazendo o acabamento Né pessoal Dando mais vida Ao nosso trabalho Vamos valorizar Pessoal A nossa arte Ok gente Todas as folhinhas Tá Então pessoal Terminado É só assinar o trabalho Nós assinamos Nós assinamos o trabalho E tá assim Terminado Mais um vídeo De rosas Pessoal Quero falar Pra vocês O seguinte Pra se chegar A essa tinta Pra tecido Houve muito trabalho Muito estudo Não aplica outra tinta Em tecido Que não seja Propriamente Pra tecido Não tá gente Levou-se muito tempo Gastou-se muito trabalho Pra conseguir Chegar A essa tinta Esse tipo de tinta Pra tecido Então Vamos dar valor a isso Ok pessoal Até mais pessoal Abraço E aí Vamos lá.